Música Não importa o que você é Não importa o que você fez Você nos conhece o seu interior também Quantas vezes você caiu Tentando acertar Mas a certeza que os seres fizeram chorar Não importa pra onde você foi Tira a escuridão da noite Ele não desiste de você Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele não desiste de 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 você Ele não existe, ele não existe Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Não acaba o seu passado e não existe de você Ele se importa, ele compreende Nunca viu a montanha assim De você, ele se importa com você Ele se importa, nunca viu a montanha assim Ele não desiste Ele não desiste Ele não desiste Tchau!